Camila Rodrigues está agora na central de flagrantes da cidade de Jardim, aí no complexo de delegacias especializadas. É que a polícia militar acabou de prender uma mulher que furtou aí uma boa quantidade de dinheiro em uma distribuidora. Camila, boa tarde. Oi, Loares, boa tarde pra você novamente. Essa mulher tem 43 anos e ela furtou uma mochila recheada de dinheiro, quase 50 mil reais. A gente tem algumas imagens do circuito de segurança que mostram o momento em que ela passa pela porta dessa distribuidora. Ela está ali carregando uma bíblia, caminhando no Jardim Curitiba 2, aqui em Goiânia. Ela vê a porta aberta, pega essa mochila que estava ali encostada e leva embora. O dono dessa distribuidora, estava contando agora há pouco pra mim, o Loares, que por um momento ali, de poucos segundos que ele deixou essa mochila, já entregaria esse dinheiro pra um fornecedor, né, já tinha ali comprado as mercadorias, ele já pagaria esse fornecedor. Essa mulher se aproveitou dessa distração pra poder pegar essa mochila, furtar esse dinheiro. Mas graças à ação rápida da Polícia Militar, essa mulher foi vista, né, e a polícia conseguiu fazer a prisão dessa mulher de 43 anos. E o dinheiro todo recuperado. Vou conversar com o Tenente Sandy Ney Batista, que está à frente desse caso, e pedir pro Carlos Martins mostrar a quantidade de dinheiro que foi recuperado, todo o dinheiro recuperado, ainda bem pra esse comerciante, pra esse trabalhador, um dinheiro ali que ele já usaria pra pagar fornecedor, né. Boa tarde pra você, Tenente. Boa tarde. Então, esse dinheiro já estava comprometido, já. Ele nos informou que iria pagar os seus fornecedores. Inclusive, até confessou que as vendas não foram tão boas, né, no Natal. E, por um motivo de distração, ele deixou a mochila na calçada, mas foi assim, coisa de menos de três minutos. Quando ele voltou, essa senhora já havia praticado o furto, levado essa grande quantia de dinheiro, quase 50 mil reais. E como é que foi pra vocês conseguirem localizar ela? Ela estava ali também na região, bem próxima também. Ela, inclusive, a Luariz, assim que ela viu que a mochila estava recheada de dinheiro, ela saiu correndo, né. Isso. Foi o seguinte. A vítima assinou a polícia militar, através de 190, informando o crime, né. E, diante das imagens, das informações, nós iniciamos, direcionamos todas as nossas energias no intuito de localizar essa autora. O que foi feito, logramos êxito, a equipe do Sargento Júnior e Soldado Samuel, logo nas proximidades, encontraram a autora, juntamente, ela ainda estava portando a mochila com o dinheiro ainda. Aí foi dado voz de prisão pra ela, perguntou, indagaram ela sobre aquela situação, ela, segundo ela, achou que a mochila não tinha dono, né. E aí foi dado voz de prisão, conduzido à CGF, onde a autoridade policial definiu autuar ela por furto. Uma coisa que chama a atenção é que ela não tem passagem pela polícia, né. O que o senhor acredita que tenha acontecido ali? Foi esse furto de oportunidade? Ela viu ali aquela oportunidade e acabou levando a mochila no outro? É, você pode ver pelas imagens que ela passa pela mochila, ela volta, ou seja, ela teve realmente a intenção de furtar. E depois que ela pega a mochila, que ela percebe que é dinheiro, ela corre, ela sai correndo. Então, realmente, não tem como falar que foi um momento de, vamos dizer assim, oportunidade. Não, realmente, ela teve a intenção de fazer aquele furto. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O Luares, a vítima, está aqui também, prestando todos os esclarecimentos para a polícia. E ele disse, Luares, que ele estava com a mochila nas costas, né, ele não quer aparecer, claro, por questões de segurança. Ele estava com a mochila nas costas e ela tem como se fosse um clipezinho, assim, né, para prender. E ele tirou das costas ali por poucos segundos para fazer uma chamada de vídeo para um outro fornecedor. Falando justamente o que o tenente disse aqui anteriormente, que não tinha sido boas vendas no Natal. E assim que ele saiu do local, assim, pouquíssimos metros de distância, na hora que ele voltou, ele já percebeu que a mochila não estava lá. Graças ao circuito de segurança, ele percebeu que foi essa mulher e aí ele acabou acionando a polícia militar, que fez a prisão dessa mulher, que não tem passagens pela polícia. O dinheiro, felizmente, foi recuperado e vai ser entregue ao dono, né, para ele conseguir pagar aí todos esses, os custos, né, Luares, do comércio dele. Volto com você. É, e olhando as imagens aqui, Camila, a gente percebe, né, uma senhora acima de qualquer suspeita, com uma bíblia na mão, tem a imagem aí, tá, irônica, a gente pode colocar, né, essa imagem, as imagens mostram a mulher, né, passando ali na porta, toda tranquila, acima de qualquer suspeita, né, uma bíblia na mão, né, não se sabe ainda, realmente se ela pensou que fosse outra coisa, de qualquer forma, né, independente se sabia se tinha dinheiro ou não tinha, ela, é, é, levou alguma coisa que não era dela, né, ela era uma pessoa acima de qualquer suspeita aí, é, olhando, né, olhando as imagens, agora, ela não tem antecedentes, Camila? Não tem, Luares, ela não tem passagens pela polícia, o que a gente acabou constatando aqui na central de flagrantes, inclusive é ela que chegou ali agora há pouco, a gente acabou de vê-la passando aqui, porque ela tava fazendo corpo delito, o exame de corpo delito, Luares, e ela tá chorando bastante, será que ela tá arrependida, Tenente? Olha, eu acho que ela tá mais com vergonha do que arrependida. Apesar de não ter passagem pela polícia. É, não, não tinha, né, a partir de agora ela vai ter. Pois agora, Luares, ela vai ser autuada por furto, agora ela vai prestar os esclarecimentos pro delegado que tá aqui na central de flagrantes. Volto com o senhor. Ô, Camila, só uma dúvida aqui, olha as imagens aí, ó, imagens, as imagens de câmeras de segurança, mostra, primeiro ela vem, vindo na calçada, ela vê a bolsa, aí ela retorna, pega a mochila ali, ó, com o dinheiro e sai tranquilamente. Ou seja, ela foi pega muito longe da distribuidora ou foi mesmo na região, Camila? Foi na mesma região que ela acabou sendo presa ou ela já tava longe? Inclusive, ela tava numa região bem tranquila, assim, achando que ninguém ia achá-la, né? Bem, eu não sei se você percebeu pelas imagens, é uma senhora, né, acima de qualquer suspeita, inclusive ela tá portando até uma bíblia, dá pra ver nas imagens. Então, foi nas imediações, foi, assim, no mesmo setor, aproximadamente aí 500 metros do local do furto. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, Aluares. Obrigado, obrigado, Camila, parabéns à polícia, olha aí, ó, ela vai passando na porta da distribuidora com uma bíblia na mão, uma senhora que se você cruzar na rua, você não sonha nunca, né, que faria uma coisa dessa. Agora, a primeiro que tava lá na distribuidora, ela pegou, ela pegou, isso aí, as imagens comprovam que ela pegou. Agora, se a intenção dela o que era fazer, aí ninguém sabe. Ela pode até dizer que tá arrependida, mas a imagem é bem clara. Ela volta, ela viu a mochila, ela volta, né, ela certamente não sabia o que tinha dentro dessa mochila, talvez até pensou que fosse outra coisa também, e talvez até fui surpreendida com essa quantidade de dinheiro. Quase 50 mil reais nessa mochila aí na distribuidora. Então, ela levou, os policiais militares conseguiram pegar essa mulher, é o 13º Batalhão da Polícia Militar, eles conseguiram pegar essa mulher que foi levada agora para a central de flagrantes, onde foi autuada, certamente agora por furto, né, outros crimes aí, talvez. O dinheiro foi todo recuperado pela polícia e agora essa mulher tá enrolada. Uma mulher que não tem cara de marginal, que não tem cara de bandido, né, acima de qualquer suspeito. Uma mulher que jamais, jamais você iria imaginar que tivesse a coragem de fazer isso. No mínimo, ela poderia chamar, gente, olha aqui, ó, essa mochila tá aqui, guarda, pode ser perigoso, alguém pode passar, né, poderia passar até uma orientação para o dono da mochila, mas não, preferiu levar e acabou indo parar na delegacia. Obrigado, Camila, obrigado pela informação aí.